A Rua de Lisboa é ponto de passagem obrigatória na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, que agora tem como atração o Passeio Alma das Ilhas, inspirado no conhecido Passeio da Fama em Hollywood, para homenagear incontornáveis da cultura. O projeto há muito sonhado por aquele Ministério arrancou em 2021 numa primeira leva com cerca de 40 nomes e hoje já conta com mais de 60, mas seja pelos nomes estarem no chão, seja por não ter nomes do teatro ou por serem Mindelo, não é consensual. Nada é consensual em Cabo Verde, repara, dificilmente se consegue fazer coisas novas num país pequeno como Cabo Verde se se ficar à espera de unanimidade, não é? Muitas pessoas que achavam que Alma das Ilhas era um projeto de Mindelo ficaram chocadas. Não, aquilo não é um projeto de Mindelo, é um projeto de Cabo Verde em Mindelo. E eu creio que esta deve ser a missão de todos os grandes projetos em qualquer ilha de Cabo Verde. Nós escolhemos na primeira leva fazer uma surpresa à cidade e eu creio que grande parte das pessoas ficaram contentes. Entre os nomes homenageados estão os já falecidos Cesária Évora, Ildo Lobo ou Eugênio Tavares, assim como os ainda vivos Germano Almeida, Paulino Vieira ou Tito Paris. Honestamente eu acho que poderíamos dar um salto e criar um outro projeto paralelo, eu acho que é necessário um outro projeto paralelo, para as estrelas da atualidade. Não na Alma das Ilhas, mas as estrelas da atualidade. Estou a pensar nos grandes nomes da música Cabo Verde da atualidade, desde o Checa, Mayra, Lura, o Jorge, o Derson Freitas, os grandes conjuntos musicais que neste momento Cabo Verde precisa criar esse charme para homenagear. E são projetos que ao ser bem concretizados, rapidamente iriam contagiar a autoestima desses artistas, iriam contagiar também outros países para que o fizesse. Os nomes são grafados em bronze e embutidos em pedra cabo-verdiana, cada uma custa 20 mil escudos cabo-verdianos, cerca de 200 euros. Um investimento grande até ao momento, feito pelo Governo de Cabo Verde, mas que no futuro será assumido pela Câmara Municipal de São Vicente.